Boa noite, rapaziada, todo mundo aí que tá curtindo aí, entrando ao vivo pra todo o Brasil. Como destravar o canto do seu trinca-ferro? Eu vou entrar com muitas dicas, uma não, várias dicas e vai ser do começo ao fim. Você que tá chegando aí no canal, quero te dar super boa noite, o Emerson Soares já tá aqui com a gente, ao vivo, sem cortes, direto pra você, aqui no YouTube e pra todos os amigos. Quero cumprimentar o papai, a mamãe, as crianças, quero cumprimentar aí os idosos, as pessoas, né, que estão no serviço, que estão agora na correria, no corre, que estão na missão, que estão trabalhando de porteiro, pessoal é pedreiro, eletricista, vigilante, um alô aí pra todo mundo que tá no canal. E aqui não falta emoções, hoje a gente vai aprender bastante coisa. Eu já tô com muita gente aqui, o Emerson, o Thundercats, o Cláudio, o Gustavo, o Leandro, o Devaí, o Paulo Borges, valeu Felipe, Altivo, o Lucinaldo, uma galera boa já tá chegando aí. Como destravar o canto do seu trem café. Também a gente vai falar de muitas dicas que você vai poder, sem dúvida aí, fazer proveito de tudo isso aí. Lembrando também, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, você pode vir aqui embaixo no botão vermelho escrito, inscreva-se, aqui embaixo. E você aperta ele, não paga nada, não paga pra se inscrever. Pode se inscrever no canal, nesse botão vermelho que tem aqui embaixo escrito, inscreva-se. Você também, do lado desse botão vai tá escrito, vire membro. Se você quiser virar membro, você vai fortalecer a gente. Valeu? Tamo junto? Valeu, Ivanildo Ivan, Jefferson da Silva, Everton Silveira, Maurício e Rosângela, Paulo Santos, Leandro Lima, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, família Pássaro de Pibra? Tudo bem com vocês? Gente, aqui a gente não vai falar o que aconteceu com os outros e nem vai falar de ninguém. A gente vai falar de manejo prático, rápido, barato, que não te custa muito e que resolve o problema. Boa noite, preciso de uma ajuda. Normal, ele canta já nesse ano ou demora mais pra cantar por motivo de ser novo? Não, ele pode cantar sendo novo, mas fazer o que você quer que ele faça, ele não vai fazer. Você tá entendendo? Não pensa que ele vai fazer, vai encarar outro, trinca-ferro, Paulo? Que ele vai bater nos trinca-ferro, ele vai arrebentar, não vai nada. Ele, ele no máximo vai marcar posição, beleza? Valeu, Arno, Magno, Sargento. Sargento, cê tá me abandonando, hein, rapaz? Cê tá me abandonando, Sargento. Tudo bem, meu querido? Magno da Silva. Fala, Lusiano, tamo junto. João Adacir, valeu. De Lima, valeu Luiz, Novaes, André Matias, Leidson, tamo junto. Mário César, Aldirio, Cláudio, Alan Clay, Rafael Quíbeo, valeu, tamo junto. Alexandre dos Santos, Jiquitiba aí de São Paulo, aí ouvindo aí, respondendo, tamo junto. Mais um dia de trampo, tudo bem, graças a Deus, é isso aí. Valeu, Magno, tudo bem? Valeu, boa noite, belo tema esse. Nós vamos hoje falar de muita coisa boa, Rafael. Como destravar o canto do seu trinca-ferro? Será que eu vou ter que gastar dinheiro, Rafael? Será que eu vou precisar de uma fêmea? Será que eu vou precisar de comprar algum remédio? Você vai desenvolver o trabalho com o seu pássaro no dia a dia, na mexida que você faz. Só pra você entender que não tem cambalacho, que não tem nada errado. É na mexida que você faz. Você só vai complementar essa mexida no manejo JH. Aí você vai ver que tudo que você faz, com um pouquinho mais de empenho da sua parte, melhora o pássaro. E eu fico vendo se esse manejo, ele for feito com pássaros de torneio, com pássaros de alto nível. Se você, se você, se você conseguir deixar esse pássaro tranquilo, sossegado, na nossa filosofia, um bom acerto tá numa fêmea única e numa casada única. Ó, trinca-ferro não é coleiro. Não é você botando muito ou você botando pouco. É de acordo, ele sente o desejo pela fêmea. Se você deixa muito na fêmea, o desejo cai. Se você deixa sempre longe, o desejo aumenta. Você tá me entendendo, meus queridos? Presta atenção nessa missão. Se eu boto muito perto, o interesse diminui. Se eu coloco de longe, aumenta o desejo. Aí ele canta e ela abaixa. Isso, foguei o trinca-ferro. Ah, vou botar três dias de fêmea. Isso são pra amadores. Amadores faz esses manejos aí, ó. Amadores. Tão achando que trinca-ferro é coleiro. Não é não. Valeu, sargento. Valeu aí, meu amigo Milton Rodrigues. Cheguei na voadora. Quando tiver uma oportunidade, apresentarei o Hulk. Valeu, José Denilson, aí de Minas Gerais, aí, ó. É coisa mais linda ver o meu mansarrão cantando. Tamo junto, demorei, tu tirou notificação. Pra procurar, não tinha conseguido entrar na live. Pois é, rapaz. Fala, Maurício Borges, Edinho, tudo bem? É, Cocheira Carvalho, aí, Luiz França. Essa chuva, o bicho vem. Ah, com certeza, Paulo. Valeu, forte, doente, gigante. Ah, o lapicom revitalizante é muito bom. É, trinca-ferro forte em casa, comprei dois. Semana, estão cantando 15 metros de distância. Valeu, Fábio Gonçalves. Valeu, Maicon. Adriane. Valeu, Edson, Pablo. Valeu, abençoe você também. Tem Diogo Silva, Rafael Sartori, Willian, Fibra, Felipe Sermajotto, Antônio Oliveira. Tem um mansarrão que já estão cantando. Pra mim, está bom. Pro tempo que tem de gaiola, isso aí, Felipe, você tem ao menos esse entendimento aí. Jerônimo, boa noite. Vitagô de potenciado. Serve pra muda e serve pra muito mais. Não tem voadora. Como posso fazer pra emagrecer? Meu amigo, se você não tiver voador, infelizmente, não tem cambalacho no manejo, não. Tu tem que arrumar um voador. Não tem, não. Não tenho, mas vou correr atrás, Flávio. Não tenho, mas eu vou buscar saber como conseguir. Não tenho, mas eu vou me esforçar. Valeu, Elton John. Valeu, Ronaldo. Antônio Oliveira. Meus trincas comem muito alpiste. Olha, é desse jeito mesmo, Maicon. Eles comem muito alpiste mesmo. Foi por isso que eu tirei o alpiste de vez. Agora, eu só deixo só a ração estrusada. Sem dúvida. Ah, mas eu não posso, Cocheira. Eu não tenho, eu não tenho viveiro pra mostrar. Giovanni Medeiros, boa noite. Tudo bem, Giovanni? Biqueira, novo. É normal, ele canta. Sim. Tudo isso aí é normal do seu pássaro. O que você tá vendo e tá estranhando, Paulo, Sérgio, é que esse pássaro é um pássaro comum, um pássaro jovem. O meu passarinho tá dando bitola, graças a Deus. E o manejo, o JH. Valeu a isso, Felipe. Felipe, tamo junto, Giovanni, trinca, começando a cantar muito pela manhã. Gente, pra você destravar o canto de um trinca-ferro, uma das coisas que você pode fazer é sempre tá colocando frutas todos os dias. É uma alegria pra ele muito grande. Inclusive, eu tava falando até com o meu esposo, tem que comprar as frutas. Porque já tem os dias. Mas a oportunidade, quem faz é Deus. Você tem que comprar as frutas do seu passarinho. Ao menos uma laranja, ao menos uma maçã, ao menos uma manga. Você tem que colocar pro passarinho pra ele poder parar de ficar ressecado. Quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Valeu, Felipe. A gente vai ver isso aí certinho aí. Tá? Pode tá mandando os números aí, que a gente vai vendo aí, que pode ser adicionado aí. Valeu. E você quer destravar o passarinho primeiro de tudo? Chegou na sua casa? Deixa... Olha o manejo que eu vou passar aqui, Wilson. Presta atenção. Quando eu pego um passarinho, que ele tava cantando muito lá na casa onde eu peguei. Eu trago ele encapado pra minha casa, mas já tenho prego pra ele. Eu não vou deixar ele dormir no meio dos que eu tenho. Porque ele pode correr dentro da capa. Passei a servir maçã e milho verde, verdura pros trincas, e eles pararam de comer anotrópica. Não, não pararam de comer anotrópica, Cláudio. Isso aí não dá sustentação pra um pássaro viver. Eles não pararam. Porque o pássaro, ele come pouca anotrópica mesmo. A anotrópica é assim. O pássaro come pouco e alimenta bastante. Valeu, boa noite. Estou com o Trinca que recente saiu de muda e geralmente demora quantos dias pra começar a cantar. Tiago, tudo bem com você, meu querido? Veja bem, Tiago. Cadê? Cadê? Pergunta do menino. Já foi, ó. Tiago, independente dele ter saído ou não da muda, Você tem que entender que a temporada dos Trincaferros cantarem é do mês de setembro em diante. Então, ele pode ter saído da muda, ele pode ter feito qualquer coisa. No final da live aí, eu vou deixar um número pra quem quiser entrar no grupo. Tá bom, pessoal? Eu também quero fazer parte. Sim, beleza. Eu vou deixar um número aí. No final da live, eu vou deixar um número aqui pra todo mundo aqui. Boa noite a todos. Vamos ouvir as dicas aí. Tamo junto. JH, fala comigo. José, tudo bem? Marcelo, amigo, fala de Fortaleza, terra do meu pai. Amiga importante, casada de frutas, vou colocar frutas variadas. Do jeito que você quiser. Quando a pessoa não sabe como fazer, José, aí a pessoa varia. Mas quando a pessoa sabe fazer uma decoraçãozinha, uma casadinha, por exemplo, laranja e banana, maçã e giló. Sabe fazer um negocinho bonito? A gente até concorda que a pessoa faça. Saudamura tem cinco meses, está cantando bem. Voltou a cair penas. O que eu posso estar fazendo nesse momento? Orar a Deus, né, Mateus? Pra você não perder a temporada. Eu acredito que o seu trincaferro é fora de época. Quando é desse jeito assim, geralmente vai chegando nessa parte dos meses, o passarinho vai ficando na muda de novo. Você vai ver se ele... Se ele levantar é com muita dificuldade. Eu sou muito sincero. Mas se você quiser uma dica, procura um medicamento chamado... Ô, meu Deus do céu. Avitrin complexo vitamínico. Entendeu, Mateus? Avitrin complexo vitamínico. Dá pra ele. Mas, por favor, gente. O tanto de bebedor que eu tô vendo pela metade aí de água no Brasil. Gente de Deus, o que tá acontecendo? Que esse povo não tá tendo água na casa de vocês, não? Por que que vocês não enchem o bebedor do trincaferro até a boca? Fica aquele bebedor com água pela metade, rapaz. Ah, não. Beleza, Leandro. Valeu, Ronaldo. Tudo bem. Conversa mais. Tô sempre ligado. Valeu, Ronaldo. Rafael, boa noite. Tudo bem. Machado. Mário César. Valeu. Eu gostaria de participar do grupo. Gente, todo mundo que quer participar do grupo, eu vou deixar o número. Vocês vão entrar em contato e vão entrar no grupo. Valeu, um abraço. Tamo junto. Márcio do César. Fala, Josadaque. Eu. Tamo junto. Eliel, um abraço pra você. Tamo junto. Valeu, David Grimaldi. Adail do Silva. Wellington Mata. Valeu, tamo junto. Adriano, Richard. Tá começando a cantar baixo. Isso aí já é muito bom, né? Demora a abrir. Ó. Você viu que demorou pra cantar baixo. Agora, você tem que ter paciência pro passarinho abrir. Isso aí depende muito do agrado, do amor, do carinho com que você tá mexendo com ele, Adriano. Fala, Ezequiel. Tudo bem? Ele parou um pouco de cair penas. Isso não quer dizer nada, Matheus. Tem nada a ver isso. Você só tem que deixar seu passarinho com banho de banheiro, banho de sol, não deixar ele no vento. Esse medicamento é muito bom. Me ajudou na outra temporada bastante. Fala, cara, olha, o Avitrim Complexo Vitamínico, não é medicamentozinho aí que você não vê em qualquer lugar, não. É o medicamento que tem em toda casa de ração. Você pode procurar no Pet Shop, no Agropet, onde você for. Você vai encontrar o Avitrim Complexo Vitamínico. As coisas que eu indico aqui são de laboratórios especiais. Lá tem na caixa a capa de um passarinho, a imagem de um passarinho, tem o prontuário do medicamento, tem tudo. Ah, Jh, mas os outros não tem? Vai por o que eu tô te falando que vai dar certo, hein? Olha o que o Everton falou aqui, ó. Esse medicamento me ajudou muito na temporada passada. Então, eu aqui indico o Avitrim Complexo Vitamínico pra você que tá com o passarinho no repasse, pra você que tá com o passarinho na muda de penas, pra você que tá com o passarinho na muda encroada. Abre o olho, hein? Abre o olho, porque são medicamentos muito bons. Aqui, ó. Avitrim Complexo Vitamínico. Olha o valorzinho aí, ó. R$ 23,90. Isso aqui, sim. Ajuda o seu pássaro e se levanta. Ah, levanta. Sem dúvida. Medicamento aqui é top. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Que bonito. Aí, ó. Isso aqui ajuda. Isso aqui ajuda. A pergunta que o rapaz fez aí, ó. A gente tem o maior prazer de ensinar isso daí, beleza? Valeu, Trincaferro. Ele parou um pouco. Quer entrar. Tamo junto. Doce, doce como mel. Valeu, Ezequiel. Marcelo Teles. Tamo junto. Como vocês... Estou bem, meu querido. E você? Trincaferro está cantando à noite também. Isso tem problema nenhum. Isso é bênção. Se for com a ajuda de um profissional... É isso aí, William. Não entra, não, hein? Fiz aquele manejo do Orozó Milho Verde. Que agora posso fazer manejo, passeio, carinho, atenção. Meu Trinca só canta entre cinco e cinco e meia da manhã. Ainda não está dando certo. Porque ele está começando a abrir o canto, Flávio. Agora é hora do passeio. Eu comprei um Trinca. Tem quatro dias, mestre. Mas é novo. O que vale é ter paciência. Isso aí. Quantas gotas. Quando você comprar esse medicamento, ele vai vir assim, ó. Tá, pessoal? Tá aqui, ó. Não tem nada dentro, ó. Não tem bula. É um medicamento que não tem bula. Mas aqui na lateral, você vai ver tudo certinho. Tudo certinho. A gente oferece duas gotas durante 15 dias. Valeu, Verdade. Tamo junto. Fernando Santos. Tudo bem? Não sigo mais seu manejo. Minha mulher tá brigando comigo porque os Trincas não param de cantar. Continua assim, J.H., você é o melhor. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, Fernando. Tamo junto aí. Vai com calma aí. Valeu, mestre. Meu Trincas ainda não tá cantando. Ele dá como se fosse só o começo do canto. E machê e piso. Tuélito, paciência é tudo. Valeu, Giovanni, Matheus, Márcio. Valeu, tamo junto. Gleidson, Júlio Carvalho. Esse é nome de ator de cinema, hein? Eu tenho. Tamo no pega na gaiola. Chora muito. Ele tá frio, Elião. Muito frio. Eu vi lá. Muito frio. Quer dizer que é o Matheus. Eu falei pra você aí, Matheus. Quando você comprar, você vai ver. Tá escrito na caixa. Boa noite. Devo vermifugar, meu trincaferro. Ele tá cantando baixo. E você, vermifugar, não vai fazer ele cantar alto, Simone. Mas olha, o que eu vou te falar pra você é o seguinte. Melhora no manejo. Melhora na qualidade de vida. Nos passeios. Melhora na limpeza, na organização. Seu trincaferro vai cantar bem. Já se inscreveu aqui? Não quer se inscrever, não? Tá bom. Se você não quer se inscrever, eu não vou forçar você a se inscrever. Mas se você quiser se inscrever, vou te receber muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu gosto de você. Não, não te conheço, mas eu gosto de você. Adoro você. E se você chegar aqui, você vai ser cuidado como uns da minha família, do pássaro de fibra. Você sabia disso? Que quando você entra aqui no meu canal, eu trato você como um irmão. E você, com certeza, com você, eu vou dividir as minhas maiores alegrias. E também as minhas maiores tristezas. Então, se você estiver aqui, vem pra cá. Não, não precisa ter vergonha, não. Vem pra aprender que é de graça, bobo. Ninguém paga nada. Se você estiver aí do outro lado aí, com medo, com vergonha, com timidez, achando que você é orgulhoso, que você não precisa, que passarinho se cria desse jeito, você tá perdendo seu tempo. Não faça isso, não. Vem pra cá. Tô doidinho que você vem pra cá pra ficar com a gente. Um abraço pra você, tá? Tamo junto aí. Um abraço. Valeu. Indiquei esse medicamento para um amigo também. E eles estão bem desanimados. Doei, falei pra ele, pornecer. Terminou agora. O passarinho saiu cantando, agradeceu. Valeu, Leiton. Valeu aí, Everton. Coloco pro minha fêmea começar a fazer o ninho. Se ela começar a fazer o ninho, pode botar o ninho. Obrigado você, Eliel. Valeu, tamo junto, Ezequiel. Grande amigo, você é o melhor no que você. Fala aí pra nós, J.H. De verdade, um abraço. Obrigado você, Ezequiel. Vamos, rapaziada. Um realmente cada um professor, um carro. Tamo junto aí. Olha, eu vou dizer pra você aqui. Quem quiser abençoar o canal aí com fixe, tá, pessoal? Não tenha vergonha, não. Tá, gente? Abençoa aí, ó. Abençoa a gente aí, quem puder. Criatório Pernambuco. Boa noite. Como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo, você e toda rapaziada do Pernambuco. É bem-vindo aqui no canal, tá? Tamo junto aí. Fica à vontade. Precisar de mim por alguma coisa. A gente tenta ajudar aí, beleza? Um abraço. Dê-me. Valeu, Dê-me. Tá cantando muito, mas não pega onde. Tamo junto. E pega. A gente pode testar trinca-ferro da mesma casa? Não é legal, não. Boa noite, Fidelis. Vamos lá. Verdadeira nas palavras. Tamo junto. Meu trinca-ferro tá cantando muito, mas não pega a ordem. Então, seria bom se você botasse ele no lugar alto, Dê-me. Coloque ele no lugar alto. E deixe ele se sentir. Ele vai começar a trocar canto com os trinca-ferro que tem em volta. Porque o trinca-ferro tem um ouvido danado. Valeu aí, Criatório Pernambuco. Boa noite. É o Jefferson, do Capão Redondo. E aí, meu querido Jefferson. Um abraço pra você, querido. E pra toda rapaziada do Capão Redondo aí, ó. Um abraço pra vocês aí. Sou fã de vocês, hein. Tamo junto. Esse é o Betrim. Posso dar pra ajudar o canto? Olha, ajudar pra ajudar no canto, Adriano. É meio complicado. Ele ajuda em muitas coisas, tá? Não só no canto. Não, Jh, é pra fêmea. Forrar o ninho, colocar o sisal. Palha de coco é melhor, tá? O coco seco, né? Aquela palhinha, né? É, isso aí. Santa Margarida, Campo Grande, Rio de Janeiro. Valeu, Roberto. Jackson, Cássio. Tamo junto. Qual momento posso... Agora, nesse momento, Cássio. Nesse momento. Lembra daquele trinca-ferro que tava feio? Lembra? Agora tá bonito, hein, Jh? Ela fez muda. Valeu, Wellington. Valeu aí, William. Gente. Eu não sei. Eu vou olhar agora. Eu vou olhar agora. Quanto que tá o like aqui? Vamos ver se vocês estão animados hoje. Eu quero ver se vocês estão animados hoje. Se vocês estão desanimados. Professor, agora vai cobrar vocês, hein? Agora eu quero ver, hein? Será quem foi que não deu like ainda? Será quem foi que chegou aqui e falou assim... Ah, não vou dar o like, não. O Jh tá muito metido. Ah, não. Eu não vou dar like, não. O Jh tá muito metido. É. Entendeu? Eu não vou dar like, não. Pra quê? Dar like pra ele. Valeu. Tamo junto. 113? Ah, não, gente. 113 com 132 pessoas. Ah, não. Vocês estão de brincadeira, gente? Quer dizer, então, que eu tô aqui dando aula pra vocês e vocês estão jogando aviãozinho pela sala, trocando mensagem no WhatsApp, vendo mulher pelada no X-Vídeo, e eu tô aqui. Ah, não. Vamos melhorar esse negócio aí, gente. Cadê aquela rapaziada do fundão que tava aí curtindo aí? 124. Aqui tem 135 pessoas. Cadê meus alunos? Cadê meus guerreiros de fé? Aonde tá vocês? Pessoal lá do fundão, lá. Aquela galera que batia palma, fazia aplausos. Pessoal que curte pra caramba aí. Cadê você, que eu não tô te vendo? Cadê você, que eu não tô te vendo? Valeu. Tamo junto. Boa. Fala, Felipe Magalhães. Tudo bem? Valeu. A homenária Vale do Rio de Quintinhonha. Valeu, só aprende cada dia mais. Valeu, Felipe. Everton. Valeu, Jefferson. Para ter uma camiseta. Mas entra em contato pelo número do Pix aí. A gente vai conversar direitinho aí pra você, tá? Tudo certinho aí. Um abraço aí. Entrando aí, dando like. Vamos lá, William. Vamos lá, Rodrigo. Valeu. Tamo junto. Deninho, Murilo César. Valeu. Alfredo Brito. Roda semana passada e ele entrou cantando. Depois de uma hora ele parou, cantou pouco. Eu tirei. Mas tava firme ainda. Agora vou por mais tempo de fêmea. Olha, não é coleiro, hein? Trinca-ferro não é coleiro. Seu passarinho não tá precisando de fêmea. A mexida já tá boa. Ele tá sem resistência. Ele sentiu o golpe, Alfredo. Acorda pra vida, hein? Para com esse negócio de ficar mexendo onde você não der. Já mexeu? Tá bom demais. Tô com trinca-ferro que tá caindo. Pena é normal. Cheguei na voadora. E aí, como faz pra ter uma camiseta dessa? Entra em contato comigo no número do Pix. Tamo junto. JH, trinca-ferro. Meu trinca-ferro tá cantando baixo. Sou seu fã. Nota 10. Meu trinca-ferro tá dando show. Ô, senhor. Me livra do mal. De bola. Amanhã o bicho tá pegando. Valeu. Boa noite. Meu trinca-ferro não cantou ainda. Será que agora tá tempo de cantar? Tá na hora de cantar. Passou na hora de cantar. Tamo junto aí. Um abraço. Você quer destravar o canto do seu trinca-ferro? Presta bem atenção no que eu vou te falar. A maioria das coisas que você vai fazer, você tem que entender que você tem que fazer pra um pássaro que tá na altura do que você vai fazer. Se você pegar um mansarrão e você botar um mansarrão pra poder cantar sem ele ter condições, ele não vai cantar e você vai voltar pra casa sem saber o que aconteceu. Se você... Você tá entendendo? Pegar um passarinho que já tá cantando na casa do seu amigo, trouxe pra sua casa e ele não cantou, o que que você vai fazer? Você tem que devolver o passarinho. Ele não vai abrir na sua casa. Ele não vai abrir na sua casa. Você tá entendendo? Ele não vai abrir na sua casa. Não vai abrir. Por que que ele não vai abrir? Porque ele já sentiu a pancada que não tá mais na casa dele. Aí, foi pra sua mão, esse passarinho, ele não é especial. Se ele fosse especial, ele ia abrir na sua casa normalmente. não é. Ele é um passarinho comum. E pra você não deixar seu passarinho sentir esse golpe, deixa ele separado dos seus. Coloca ele em outro cômodo. Coloca ele em outra situação. Alexandre Dutra, de Santa Catarina. Boa noite. Meu trem café, ela tava esquentando. Mais do que dias. Tá frio. É, mas aí que tá. O que que você fez quando ele tava esquentando? Será que você puxou? Será que você botou de cara? Será que você deu os passeios? Você deu os passeios? Tem que dar os passeios. Luiz Paulo Nogueira. Jota Galee mora num voador de dois metros. O ano todo mora sozinho. Eu dou alimentação top pra ele. Semana passada. Sim. Ele mora num voador de dois metros. Mas ele fica descansado. É isso que eu tô te falando pra você. Ele tá num lugar legal? Ou é um lugar legal pra você, Alfredo? É um lugar legal pra você? Você tá entendendo? Eu te garanto, Alfredo. Bota mais fêmea. Leve ele lá. E depois você volta aqui pra me dizer se deu certo. Não é, filho? Seu passarinho tá sem resistência física. E essa resistência, você só vai conseguir ela quando você trocar o local. Você troca o local que você vai ver que dá tudo certo. Agora, se você continuar no mesmo esquema, esse esquema seu já falhou. Já não tá dando mais certo. Tem que continuar com o mesmo trabalho, mas em local diferente. Às vezes, mudar a posição do voador dá muito certo. Ai, senhor. Boa noite, meu trincafé. Eu já cheguei na voadora. Obrigado aí, Marcão. Muita gente pega o passarinho, leva num torneio, o passarinho não dá o que ele quer, aí ele vai mexer no passarinho. Não. Ele voltou do torneio, coloca ele dentro do voador, é descanso. Pelo menos 14 dias de uma puxada pra outra. Ai, Jatagal, vou morrer 14 dias. 14 dias. Alfredo, presta atenção nisso. Isso é o puxador profissional, né? De uma puxada pra outra, passarinhos de alto nível, é 14 dias de descanso. De uma puxada pra outra, são 14 dias de descanso. Agora, pra essa rapaziada que puxa todo final de semana, pra esse pessoal que puxa todo dia, pra essa rapaziada que leva toda hora, é muito complicado. O passarinho, ele mantém a territorialidade. Você tá entendendo? é muito difícil o passarinho manter a territorialidade. Saí ontem, o dia inteiro, fora de casa. Minha mulher disse que meu trinca-ferro sentiu minha falta. o dia todo, todinho. E deve ter conversado com ela, né? Falado alguma coisa. Se eu pegar, lembra daquele trinca sem rabo? Tá bonitão. Valeu pelas dicas. Boa noite. Cheguei na voadora. Tamo junto aí. Um abraço. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você estiver do outro lado aí, não se acomoda não. Faz a mexida certinha do seu passarinho. Você tá entendendo? Faz o manejo correto. Entendeu? Não fica com essa coisa de preguiça, de você começar a mexer com o passarinho. Entendeu? E aí, depois das coisas começarem a andar bem, você parar de fazer a mexida. Quando você pensa que não precisa mais, aí que o passarinho cai o rendimento. Você tá entendendo? Pois é, Wellington. Você tá entendendo? Deve ter conversado alguma coisa com ela, né? E aí, Wellington, demora pra voltar? Seu pai, você poderia me falar sobre trinca-ferro que dá alvorada. Gabriel Ribeiro, alvorada. Todo trinca-ferro dá. Você tá entendendo? Alvorada. Todo trinca-ferro dá. Você tá entendendo? É normal. É um canto de final de tarde. Ah, mas por que o meu não dá alvorada? Por que o meu não dá alvorada? Não dá alvorada porque ele não tá quente o suficiente pra isso. Você tá entendendo? Ele não tá quente o suficiente pra isso. J.H. Pássaro é igual atleta. Voltou do manejo e alimentação. Maurício, que pena que as pessoas não entendem isso. Eles acham que eles têm que fazer com o pássaro igual faz com o leitão, igual faz com a periá. Ah, você tá entendendo? J.H. O Zé Corubu mandou uma mensagem pra mim dizendo que ouviu o meu trinca-ferro gritando. Aí eu disse que era do vizinho. Pois é. Nessas horas, ninguém quer falar nada, né? Passeio bastante com ele e não canta. É porque você cobra ele. Seu passarinho não tá pronto pra cantar, não. Eu vi ele, Eliel. Ó. Pisa o pé no freio. Pisa o pé no freio. Seu passarinho não tá pronto pra cantar ainda, não. Tá? Você tá fazendo uma coisa que tem que ser seu prazer. Você tá entendendo, gente? Gente, o passeio tem que ser uma coisa que dá prazer. Toda vez que eu vou lá, eu passeio. Mas ele não tá pronto. Ele não é um passarinho pronto. Você tá entendendo? Passeio bastante com ele, J.H. Ele não canta. Pois é, mas ele vai cantar. E no dia que ele cantar, você vai esquecer desses dias que você passou dificuldade com ele. Aqui tá cheio de jeca, orobó, intibaia, atibaia. Ó. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que é de todo o coração. Cuidado o passarinho que você tá pegando. Cês tão comprando o passarinho do mato e fica querendo que ele canta no tempo de vocês. O Eliel falou, passeio e ele não canta. Então, deixa ele de lado, não passeia mais, dá pros outros. Você tá entendendo? Não mexe mais com o trinca-ferro. Se for que tudo que eu fizer pro trinca-ferro, eu tenho que ficar, entendeu? Eu tenho que ficar jogando na cara do pássaro o que eu tô fazendo, nem adianta. Ah, eu tô saindo com ele todo dia. Eu tô levando ele pro cap... Ah, para com isso. Aí o camarada tá pedindo pra vacilar. Não pode ser assim, né? Valeu, mestre. Meu trinca-ferro, ele pista muito na capa. E se bate muito à noite. Será que é normal? Se você apagar a luz, se você colocar ele no escuridão, ele vai bater lá e vai dormir. Valeu. Aqui na minha cidade tá chovendo muito e tá frio. Como eu faço pra ele não esfriar? Mexer com ele todo dia, limpar a gaiola dele, mudar ele de local, colocar ele do lado de fora, botar a capa por cima. No local que tiver tampado, ele pode ficar. Mestre, fala pra esse cara que o trinca-ferro pega a nossa. Me surpresa. Valeu. Liga aí o outro cara pra ver o que você ia falar. Tamo junto. No momento, J.H. Tô sem trinca. Mas a dica é pro próximo. Valeu. Alberto Santos, Elcio Samara, eu fiz a doação de um trinca-ferro que eu tinha agora. Só tenho um. Olha. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Olha o trinca-ferro que você pegou e ver se tudo o que você tá fazendo, você tá fazendo certo. Você tá entendendo? Olha o passarinho que você pegou. Se tudo o que você tá fazendo, você tá fazendo certo. você tá entendendo? Eu vou pedir muito a vocês pra vocês terem muita paciência e também terem muita observação do pássaro que vocês pegou. Gente, tem amigo aqui que pegou pássaro e tá só com seis meses de gaiola. Ô, Rosane, e aí? E aí? Tem gente que tá com trinca-ferro aqui há seis meses. Ele fica olhando pro trinca-ferro do vizinho e fala, um dia o meu vai ser desse jeito. Um dia o meu vai ser desse jeito. Não, não pode não. Você quer destravar o canto do seu trinca-ferro? Primeiro, mocinho, acorde cedo e mexa na gaiola do seu passarinho. Na hora de guardar, mexa de novo. É um prazer, é uma alegria, é uma felicidade muito grande. Você tá entendendo? Por isso que muitos passarinheiros não conseguem acertar o pássaro. Por quê? Porque eles acabam mexendo errado. Colocando fêmea, aumentando a quantidade de fêmea, mexendo na mexida da fêmea. Sem dúvida, é muito difícil isso daí. O meu só tem dois meses e já está cantando. Mas não era isso que você tava falando pra gente aqui um dia desse não, Rosane. Você tava sem fé, desacreditado. Entendeu? Você vê como é que a fisionomia da pessoa muda? Olha o que você já tá escrevendo pra nós aí. Que só tem dois meses e tivesse cantando. E já pensou, Rosane? Se seu passarinho demorasse um ano pra cantar que nem tem gente por aí, você não aguentava não, rapaz. Você tinha morrido. O homem é apressado demais, rapaz. É isso, mestre. Paciência é tudo. Valeu, cheguei. Tamo junto aí, Gilberto. Robson Fernandes, um abraço pra você. Peguei um trincaferro mansarrão há um mês. Deve ter um ano. É top. Tá manso, cantando muito. Valeu, Felipe Magalhães. Dois trincas. E preciso de duas fêmeas. Eu só mantê-los à distância considerável sem fêmeas. Assim também. Valeu, tamo junto aí. Tião, JH. Fêmea, né? Trincaferro, ele canta mais. Com certeza. Canta mais porque ele segura o fogo. Boa noite aí. Brincar de mão com o trincaferro é prejudicial ou não? Claro que é prejudicial. Ficar pegando no passarinho, pra que isso? Não, o passarinho tem que ser criado na fibra dele. Peguei um trincaferro de onze, comecei a fazer seus manejos e acompanho muito tempo. No dia dos pais, ele abriu firme. Valeu, tamo junto aí. Seis da manhã, trato. Diferença higiene essencial. Wellington. Seguindo, valeu, tamo junto. Colocar no voador. Coloquei no voador e ele continua cantando. Valeu. Ó! Tá vendo aí? Todo mundo falando. O que que será que você não conseguiu ainda? Você tá vendo esses manejos fracos? Você tá vendo essas coisas tudo enrolada que tem por aí? Você tá se metendo nessas coisas. Aí a pessoa começa a te dar o passo a passo, daqui a pouco a pessoa para e esquece. Não dá aquele passo nunca mais e você fica perdido no manejo. Aqui não. Não te custou nenhum real ainda. Tá? Nenhum real. Não te custou nem um centavo. Você tá aprendendo. Se você quiser fazer, eu te convido você a fazer. Entra nesse manejo, faz, que você vai aprender. Eu te garanto pra você que ninguém te enrola mais, não. Não te engana. Entendeu? Às vezes é preciso você ter um pouco de paciência. Ninguém vai colher fruto nenhum sem paciência. É necessário isso daí. Você tá entendendo? Então, a maioria das pessoas que estão aí do outro lado, elas precisam simplesmente tentar fazer o quê? Uma mexida diferente pra que tudo dê certo de uma forma diferente. Enquanto você tá fazendo o que você tá fazendo, não tá dando certo, você tem que começar a fazer uma coisa nova. E essa coisa nova tá aqui. Embaixo aqui do canal aqui você vai ter aqui você vai ter aqui o botão de inscreva-se aqui embaixo. Você pode escrever, filhinho, aqui embaixo. E também tem um botão aqui que tá escrito assim, seja membro. Você pode tá fazendo esse ato de fé aí pra nós, abençoar o canal. Valeu, tamo junto. Casca, fé, você indica dole mil como está o andamento do projeto. A gente tá esperando as doações, Alex. Entendeu? A gente aqui sabe muito bem que não deve esperar nada de ninguém. mas a gente tá colocando aqui na tela o número do Pix tá aqui na tela. O número do Pix. Quem quiser fazer uma doação de um real, de cinco, de dez, de vinte, de trinta, se você achar que a gente merece, pra comprar um carro. É pra comprar um carro. Beleza? Segue o mestre aí o resultado. Tamo junto. Cedo os cortes. Valeu, um abraço pra você. O que é bom pra muda de língua. De língua? do Trincaferro. Aqui nos prende muito cada vez mais. Valeu, cheguei. Obrigado, Danilo. Valeu, Robson, Ano Santos. Peguei um trinca e cantou só no outro. Depois parou. É assim mesmo. Chega na casa da gente e o bicho para. Muda de língua. É, rapaz. Ele tá arrancado a língua dele e colocado o outro no lugar, né? Se não for com a ajuda de um profissional, não entra não, hein? Doce, doce como mel. É, batom. Você já gosta de um moído, hein? Aí é terrível. É, rapaz. Nossos trincaferro tá perdido. J.K., você é bem como você fala. Mexer todos os dias com o trinca que ele amansa. Rápido. E abre o canto também. É o que eu estou fazendo. Isso tá dando certo. Rafael, você gastou quanto pra fazer isso? Responde aqui no canal. Quanto que você gastou? Eu te cobrei alguma coisa? Você pagou alguma coisa aqui no canal, Rafael? Pagou nada, não foi? E tá aprendendo, tá ficando sabido, ficando esperto, enquanto tem muito por aí que estão trupicando, batendo com o cabeça do dedão na pedra. Faz cinco meses, já está cantando bem. Chuco, 90% manso. Queria saber o que é isso, Everton? 90% manso. Como é que é isso? Vocês têm um relógio que vocês medem isso? Em setembro, vai estar cantando de gaiola na mão. Fé em Deus. de beco, correto? Que corrigiu sem querer. Beleza. Olha, o osso de baleia, o chuchu, o pimentão, a berinjela, entendeu? A casca de ovo de galinha, frutas, isso ajuda bastante. Beleza? Obrigado, Danilo, Cláudio, valeu, da chuchu. Valeu, ficando diferente, está quase... Ah, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, filhinho. Você pode escutar o que eu estou falando aqui para você. Você vai fazer a campanha aí do maneiro do JH e você vai conseguir o resultado, filhinho. Você vai ver, você vai ver, sem cobrar nada, sem pagar nada, sem gastar nenhum centavo. É porque você vai abençoar o canal. Manga esquenta, não, essas coisas não esquenta, esquece isso, Robson. Robson, pelo amor de Deus, hein? Que planeta você veio, meu jovem? Manga, laranja, essas coisas não esquenta passarinho não, meu filho. O que esquenta é a primavera que vem chegando aí, ó. Boa noite, chegando, dando aquela voadora, Romã? Fala aí, cara, Romã é aperitivo, essas coisas é aperitivo, entendeu? Valeu, tamo junto, é, batom. Você já gosta de uma idem doce, doce, doce como mel. Valeu, tamo junto, eu tô com o trinco. Não, de que planeta esses caras veem? Cê não são do curso, não, né? Peraí, deixa eu falar com ele. Ô, Robson Santos, você não é do curso, não, né, cara? Deu pra perceber que você não participa aqui das lives. estranho, hein, esse cidadão, hein? Jh, tô com o trincaféu pra ser firme, tenho quatro dias e ainda não cantou. Tem, Jh, tô com o trincaféu e pra ser firme, tenho ele quatro dias, mas tá muito cedo ainda, talvez demore até mais ou demore até menos. Itupéba e São Paulo, Jhzica mesmo, hein? Obrigado aí, meu querido, amanhã é o último dia do tratamento com coxidex Arão. Quando eu posso entrar com o Vitagogi? Cara, eu não sei que manejo é esse que você arrumou aí, não. Entendeu? Então, sempre que cê for usar um outro medicamento, Felipe, cê espera pelo menos aí uns 14 dias pra usar o outro, entendeu? Esses caras vêm com as conversas fiadas. Aí, ó, não vou entrar nessas confusões, mas com você não, hein? Tamo junto. Obrigado aí, top na roda, veio com uma fêmea, mas ele tá piando muito longe da fêmea, normal, tá frio, tá frio, passarinho frio, tão botando fêmea, frio, frio, achando que é coleiro, que bota fêmea e esquenta. É, rapaz, cês tão precisando de fazer uma reciclagem mesmo, hein? Comida mexicana e esquenta qualquer trinca. Boa noite, meu trincaferro, eu boto ele três, trinca, está certo? Trinta em trinta, pode ser? Recreio Minas Gerais, daí, acho que é de Marte, não chega perto, pode ser radioativo, radioativo. Obrigado, Robson, Marcão, boa noite, J.H. Ronaldo de Curitiba, um abraço para Curitiba, aí, ó, a gente conhece logo, Robson, quando o cara não é do curso. O Hélito, Elton John, a gente já conhece quando o cara não é do curso. Ele pergunta umas coisas que tem nos outros canais, chá de limão, chá de pau, pó do pirim-pimpim, não sei o quê, essas conversas, quando aparece por aqui, eu já sei que é dos vizinhos aqui do lado. Tamo junto. Renato Silva, um abraço para a galera de Blumenau, Santa Catarina. Leandro, aí Blumenau fala tudo azul? Tamo junto. Boa noite, Renato Silva, Robson Fernandes, Elton John, Rassão, ah, rapaz, isso é dos vizinhos, aqui, é dos vizinhos. Eu segui as dicas, eu estou botando apenas duas gotas de abertura e muda durante 15. Com oito dias, meu trinca-ferro durmou as penas. Aí, Danilo, viu que bom? Valeu, tamo junto, um abraço. Otávio Nunes, eu não ando na casa de ninguém, Marcão. Eu não ando na casa de ninguém, você nunca vai me ver na casa de ninguém. Eu fico na minha casa, você está entendendo? Cada um na sua onda, cada um na sua praia. eu não piso no seu barco, você não vem na minha lancha. Cada um pro seu cada um. Beleza? Manda um abraço aí pra turma do Lago dos Rodrigues Maranhão. Abraço. É, senhor. Tamo junto. Manda um abraço pra turma do Lago dos Rodrigues Maranhão. Boa noite, mestre. Valeu, Ademilson. Às vezes, você tem que pensar em... Pra poder extrair sua mente. Sabe, eu me sinto tão estressado essa noite. Galinha que acompanha o pato, morre afogado. Não, mas é verdade. Tudo que você vê por aí, que fala que vai fazer alguma coisa... Você lembra daquele negócio, Robson? Estou aqui com um livro com 10 mil receitas que você vai aproveitar na sua casa. Como cortar a casca do abacaxi e transformar num grande calmante. O abacaxi cortado em rodelas, você sabe que serve pra fazer um chá? Ah, para com isso, rapaz. Boa noite, meu amigo. Tenho trinca mais de 25 cantos, mas pensa em um trinca ruim de mexida. Faz um voador e solta ele lá, Antônio. Tamo junto aí, meu trincaferro não cantou ainda. Vai cantar, Rogério. Em nome de Jesus, acredite nisso. Ah, rapaz, tamo junto. Cês têm que comprar pra saber, né? Eu acho que no meu passarinho não funciona, não. Meus passarinhos é tudo cheba. Eu não tenho passarinho de torneio, entendeu? Eu vou comprar esses negócios aí com os meus passarinhos, vou jogar dinheiro fora. Meus passarinhos é ruim, não vai funcionar, não. Detalhe hoje, ele tá lindo de pena. Tamo junto. Obrigado, Danilo. Se você ainda não se inscreveu, eu vou pedir pra você se inscrever. Se você não deu like, eu vou pedir pra você dar o like. Tamo quase com duzentos likes. Ah, Jesus, graças a Deus. Você me ouviu. Você me escutou. Ô, Glória! Vem comigo, vem pra cá. Ah, 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 ah. Ah, moleque! Tamo junto! Um abraço. Mestre, qual remédio pra ajudar a secar muda? Vita Gold, Everton Silveira. O professor gostaria de tirar uma dúvida pra que serve um remédio emolitan PET. Eu não uso emolitan PET. É emolitan Gold. Emolitan Gold. Nada de PET. Emolitan, emolitan Gold. Glicopan Gold. Emolitan Gold, ele é um bom medicamento pra muda de coleiro. De coleiro. Quem faz muda com emolitan Gold tem problemas. Você tá entendendo? Tem muitos problemas. Uma hora eu vou fazer uma live pra lá sobre isso. Furacão aqui em Curitiba. O Mengão vai ser engolido na arena da bachada. É. Sonhar pra quê? Se é sem querer. Quem é que vai nos proteger? Tomar um pau tão ressentido. E agora vê que esse papinho de reação, meu filho, aceita que dói menos. Comprei três e boi. Foi bom, contou um bom dia. Seu dica e fui passando pra trás. Você vê, né? Não, Robson? Já ia chá de canela presta. Não sei, cara. Hoje comprei kiwi, mas meu trinca não vou pôr amanhã, mas com banana. Isso aí. Ou ele tem mais um canto. Amém. Acredito nisso. Trincaféu boiadeira, ele dá o completo quando começa a esquentar. Rapaz, eu não sei, Alberto. Os meus aqui, eu tenho boiadeira aqui. Ele canta boiadeira o tempo inteiro. Agora vai saber, né? Se é de uma leva diferente, né? Que tá entendendo? Falar nisso. Hoje até o dia de botar ele na capinha. Quatro mangas. Pode ser. Vamos ver, né? Tá caindo pena. É melhor dar alguma vitamina ou deixar sem nada. O que que é isso, Robson? Vitagold potenciado. Vitagold potenciado. Duas gotas durante 15 dias. Aleu, trinca sozinho em casa. É normal ficar femeando com o dono. Isso mesmo, Rafael. Ninguém quer viver sozinho, né? Meutrica terminando a muda. Posso dar o Orozol? Pode dar o Alabicom revitalizante. Fabio Sten. Mandou um abraço aí pra todo o pessoal de Marechal Floriano, né? Um abraço pro pessoal de Marechal Floriano. E também pro pessoal todinho que tá curtindo aí em Rio Bananal. E também em Linhares, né? A galera aqui do Espírito Santo em Linhares aí. Tô mandando um abraço pro JH. Tão aí na frente. É o Espírito Santo aí sendo representado pelos maiores passarinheiros do Brasil. Eu sou calça cagada. Mas sem dúvida, a maioria dos grandes estão aqui com a gente. Pessoas de todos os lugares. Quero mandar um alô pra chatuba e tanta. Pode te quebrar. Canta com o Mesquita. A galera tá curtindo. Tá chatuba, esquenta. Pode esculachar. Dança com o Mesquita. Tá, você pode. A galera de Mesquita aí, a chatuba. A galera de Magalhães. O pessoal da Praça Seca, Botafogo. Em torno do Maracanã, Copacabana. A galera todinha que tá curtindo aí na Baixada Fluminense. Lá e lá tá. Duque de Caxias. E também Belfor Roxo. A galera todinha que tá curtindo aí. No Meia. O pessoal todo de Jacaré Paguá que tá curtindo aí. Niterói, São Gonçalo, Aposse. O pessoal todo dia que tá curtindo no Rio de Janeiro em peso. Vem pra cá e se inscreve, meu querido. Porque o bambu... Ah! Tá gemendo, hein? Tamo junto. Valeu. Eu tenho trinca há três anos. E só vi ele dando boiadeiro somente duas. Mas bem, um dia todo. O que você acha? Não é original, não. Com certeza é repasse de pena. Valeu, Robson. Meu boiadeiro parou de cantar. Derrubou umas penas e não quer cantar. O que eu posso fazer? Esperar passar a muda dele, que ele entrou na muda. Bora que bora. Doce como um mel. Florianópolis. Palhoça. Cláudio Cruz. Nova Iguaçu. Que tá curtindo comigo aí. Valeu, Rio de Janeiro. Valeu. O Centro do Rio, aula, dica de colocar só a ração no trópica pro meio trinca. E ele está bem. Mais disposto e cantando bem. Falei pra você, Wellington. Aqui eu não dou dica errada, não, Wellington. Aqui eu não dou dica errada, não. Cara, manda um alô pro complexo com o alemão. Tá, pessoal? Pessoal de Manguinhos também que tá curtindo aí. Só a galera boa das comunidades lá do Rio de Janeiro, hein? É, assisto lá. Se tá achando que não assisto, não. Como é que é o nome daquele canal lá? Não sei o quê. Vamos ver aqui o nome do canal que eu assisto aqui. Vamos ver. Vamos ver. O que, né? Rio... É... Já tem que falar, né? O nome do canal, né? Se eu não falar, como é que o pessoal vai saber? Meu Deus do céu. Deixa eu ver, rapaz. Você vai dando like aí. Vai dando like aí. Valeu. Valeu. Deu um beijo, deu um beijo, deu um beijo, deu um beijo, deu um beijo. Ah... Rapaz, eu não vou achar agora não. Mas uma hora eu vou falar aqui pra galera. O que eu escuto de trinca-ferro naquelas casas. Valeu. Tamo junto aí. Como eu faço pro meu trinca-ferro pegar... Como eu faço pro trinca-ferro começar a pegar briga. Cara, não faz isso, não. Seu trinca-ferro não tem que começar a pegar briga. Seu trinca-ferro tem que começar a cantar o alas. É melhor você deixar de longe e evitar esse tipo de procedimento. Adquiri um trinca-ferro. Já fez a muda de penas tão feias, falhando penas. Nas asas. Posso dar canto lindo e iodo. Cara, eu acredito que quando... O pássaro está desse jeito aí, Anderson. Isso aí não é questão de medicamento. Isso é questão de alimentação. Eu acredito que seu pássaro está com a alimentação mais fraca. Pega aí uma casca de ovo, osso de baleia, uma areia com grite mineral. Entendeu? Bastante fruta pra ele. Entendeu? Aí depois de 30 dias você aplica aí o medicamento de cálcio. Mas meu manzão não cantou ainda. Mas posso passear? Passar ele para o voador ou melhor não passar? Não passa, não. Entendeu, Wellington? Não passa, não. O negócio é você esperar o momento certo. Entendeu? Sim, com certeza. Tem muita gente aí que acha que eu estou brincando aqui. Não estou brincando não, meu filhinho. Filhinho, não estou brincando aqui não. Você quer aprender a fazer o manejo? É fácil. Mas vai depender de você. Você achou que tudo é nas costas do pássaro, né? Não é tudo nas costas do pássaro, não. Não está nas suas costas. Está nas minhas costas. Estamos juntos? Já estou com o número aqui, hein? Sabade não, passando na voa. É bem, não. Vou passar aí no final da live aí. Quem está saindo da live vai perder, né? Que eu vou passar o número aí para você entrar no grupo do WhatsApp lá. Beleza? Eu quero entrar no grupo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demorou? Demorou? Vai. Demorou? Demorou? Vai. Boa noite. Só de olho. Um abraço para você. Quer saber? Essa rapaziada está curtindo? Mais do que nunca, quero sempre que você esteja aí. Vou passar o número do WhatsApp aí, hein? Vou botar o número aí, hein? Vou botar o número aí, hein? Pode pôr? Pode pôr? Pode pôr? Pode pôr ou não pode? Vai chegar lá para o cara e vai falar. Quero entrar no grupo do J.H. Aí, ó. Ó o número aí, pessoal. Ó o número aí, ó. Ó o número aí. Tá vendo o número aí? Fala, Marcos Vinicius. Anota o número, hein? Anota o número. Tem que falar isso aí, ó. Quero entrar no grupo do J.H. Pega o número. Beleza? Tamo junto? Paciência é tudo, galera. Valeu!